Pensamentos torturantes, quando você não consegue parar de pensar numa pessoa, acho que todo mundo aqui já passou por isso, é uma obsessão, você acorda, almoça, janta, pensando na mesma pessoa, isso é um problema, porque você torna esta pessoa uma fonte, fonte de ânimo, e as suas emoções, elas vão sinalizar que sem essa pessoa, você vai morrer, você vai sucumbir, e não é verdade, não é verdade, porém não é fácil, não tem nenhum botão que a gente aperta e que essa pessoa deixa de ser a principal na nossa vida, não existe, então é guerra, e nós vamos orar nesse instante, você que está aí sofrendo, curiando a vida da pessoa, dependendo dela, mendigando a atenção, mendigando o afeto, o tempo todo entrando nas redes sociais para saber onde foi, com quem falou, o que curtiu, quem curtiu as postagens dela, é um calabouço, e o preço de tudo isso, é viver a margem, ao lado do que Deus tem para você, toda essa obsessão, toda essa compulsão, deveria ser entregue a Deus, é Ele que te sustenta, é Ele que está com você, mas eu sei que isso não é fácil, você que está me assistindo aí, quando existe realmente um apego, quando existe realmente uma ferida, onde a nossa alma doentemente, ela se apega a alguém como solução, é muito difícil se livrar disso, e eu realmente me solidarizo a você, porém me solidarizo, mas já quero dizer, há um remédio, nós vamos orar, e todo o espírito maligno, todo o desvio de alma, tudo o que está acontecendo dentro de você, que te faz ser uma pessoa que se rebaixa a outros, você vai transferir isso a Deus, o Espírito Santo vai te visitar nessa tarde, não importa se foi um relacionamento frustrado, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, e uma noite tem 12 horas, 12 horas é o tempo de chorar, passou as 12 horas, você levanta e trata a sua alma como uma criança mimada, ou seja, eu não vou ouvi-la, ela não vai ditar as regras para mim, porque eu vou fazer o que tem que ser feito, todo esse apego vai cair por terra hoje, você vai ser curado, você vai olhar para frente, você vai viver por algo maior e por algo melhor, liga o teu pensamento em Deus, receba essa oração, eu vou orar por você, e eu creio no que estou fazendo aqui, Deus vai te visitar agora, Espírito Santo, eu quero clamar a ti por todas as pessoas que estão amarradas, algemadas, a sentimentos por outras pessoas, é uma doença meu Deus, essa pessoa não consegue olhar para o futuro, sem olhar para esta pessoa como sustento, sustento de alegria, sustento de paz, sustento de amor, tudo passa por esse outro indivíduo, nós queremos a Deus clamar por libertação, eu clamo agora por libertação, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu entro em batalha espiritual agora, eu sei que essa pessoa está sofrendo meu pai, eu sei que ela não consegue se livrar disso, mas ela quer, muitos querem pai, viver suas vidas, muitos querem seguir em frente, escrever uma nova história, mas há um apego, a mente não para, o coração tortura, há uma necessidade, há uma necessidade, isso tem feito essa pessoa abrir princípios, valores, se rebaixar, mas em nome de Jesus, ó Deus, onde o som da minha voz estiver chegando, o Senhor entregou o Seu Filho amado na cruz, para que fôssemos livres, e nós reivindicamos, na autoridade do nome de Jesus, a liberdade, a liberdade nesta alma, não, não, eu não morro sem esta pessoa, não, 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 eu não serei infeliz sem essa pessoa, eu serei infeliz sem o Senhor, eu morro sem o Senhor, é o Senhor que me ergue, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me conforta, é o Senhor que me dá futuro, é o Senhor que alegra a minha alma, é o Senhor que me batiza com fogo, e eu quero declarar que toda a dependência humana, maldito é o homem que confia no homem, mais feliz é o homem que faz do Senhor a sua força, eu quero declarar em nome de Jesus, correntes, cadeias, você que sofreu abusos, você que sofreu chantagem psicológicas, você que ao longo do tempo, foi doutrinado, a ser alguém que vive, para alimentar, a sentimento de pessoas, que fez de tudo, para segurar pessoas, que nunca quiseram estar com você, que fez de tudo, para manter relacionamentos, que só te adoeceram, hoje Deus te liberta, hoje você vai aprender, que a vida fora dessa cela, a vida fora desse calabouço, ensinaram para você, que se você não comer da mão do homem, você morre de fome, mas pássaro livre, não morre de fome, só pássaro de gaiola, e hoje Deus te tira dessa gaiola, hoje Deus te tira desse calabouço, hoje você que não para de pensar, comece a lutar agora, lutar espiritualmente comigo, comece a pensar em Jesus, Jesus é maior, Jesus é maior que qualquer traição, Jesus é maior que qualquer desprezo, Jesus é maior que qualquer indiferença, Jesus é maior que qualquer situação precária, que tem danificado sua alma, danificado seu espírito, eu oro por você agora, demônios opressores, que tem mantido você, amargurado, afligido, ao preço, de não conseguir ver nada adiante, tantas coisas maravilhosas acontecendo ao teu lado, tantas coisas lindas acontecendo próximos a você, tantas coisas de Deus, aparecendo, e você refém, refém de um sentimento que não existe mais, o outro já foi, a outra já foi, você não consegue perdoar, essa demissão, você não consegue perdoar, essa fofoca que fizeram com o seu nome, e o preço é muito alto, você não pode mais pagar esse preço, porque o preço mais alto, já foi pago na cruz do Calvário, você já receba a liberdade, Deus tem muito para você, Deus tem poder para você, Deus tem unção para você, Deus tem vida para você, você não vai ficar refém, você não vai, pastor, mas como eu faço? Pense em Jesus agora, Espírito Santo, eu clamo, eu clamo, que ao fim dar desta oração, abraça essa pessoa, meu Deus, liberta a mente dela, liberta a mente dela, liberta, arranca, 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 arranca como se arranca um tumor, arranca como se arranca um câncer, arranca, arranca esse mal, eu creio no poder do Espírito, eu creio, se houver fé entre nós, eu creio na liberdade do Espírito, eu creio no poder genuíno, eu creio, eu creio que nesse momento, você vai sentir o frescor da liberdade, a leveza, a capacidade de se permitir viver um novo, a capacidade de se permitir viver o sobrenatural, de entender que a vida, além dessas quatro paredes, que você foi colocado, a vida, além desta cela maldita, há um cheiro novo, há pessoas melhores, há ambientes melhores, há lugares que vão te valorizar, há pessoas de Deus, esperando você estar livre, para conhecê-las, há lugares maravilhosos, onde você não vai precisar, se ofuscar, se humilhar, eu declaro a libertação, da tua mente agora, receba agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, eu ouço o barulho, de cadeia se quebrando, grilhões, amarras, algemas, saiam pelo nome de Jesus, batam e retirada, saiam, não importa quantos anos você está preso, Jesus é o Deus do agora, e nada é mais forte do que Ele, nada é mais poderoso do que Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a liberdade, receba, alimente a presença de Deus, pense em Deus, joga a foto fora, joga tudo o que te remete, a esta lembrança fora, livre-se de tudo isso, se você não quer lembrar, você não pode alimentar, você não pode permitir, que algo morra, enquanto você alimenta, esse é o problema, eu orei, você está livre, mas agora vem a atitude, você tem, que arrancar da sua vida, amigos em comum, tudo que remete a isso, que você tem que se livrar, não vai morrer, enquanto você alimentar, a decisão é sua, hoje espiritualmente, você está habilitado, para se livrar disso, eu habilito você, em nome de Jesus, agora vem a tua atitude, porque não adianta orarmos, e você viver, como se não quisesse se livrar, atitudes, para que permita uma nova vida, você não apaga uma história velha, até que esteja escrevendo uma nova, não espere as coisas velhas passarem, comece a viver o novo, Jesus hoje, te habilita, depende só de você, eu creio no que estou fazendo aqui, e eu creio no poder do Deus, que estou aqui, orando com você, eu abençoo você, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, que estão no Espírito Santo, estejam, e permaneçam, sobre a sua vida, que hoje, só depende de um, de Deus, hoje, para todos sempre, você digita, e as doces consolações,